É inacreditável e decepcionante que pessoas inteligentes estejam aceitando uma indicação para o STF que poderá acabar com a liberdade de todos nós. Faça a sua parte. Lute por você e pelos seus. Entre no site ComoVotaSenador. Procure seu navegador e digite comovotasenador.com.br e clique entre. Esse site mostra o placar para indicação dos senadores para aprovarem ou não Flávio Dino para ser ministro do STF. Cole para cima e verifique se o seu senador está indeciso ou a favor dessa indicação. Nesse caso ou nesses casos, vá até o quadrinho escrito e-mail e clique nele. O computador automaticamente já grava o endereço. Agora entre na sua página de e-mails, clique em destinatário e dê aí um Ctrl V. Agora escreva o assunto que quiser para lembrar o senador desta votação infeliz. No assunto, descreva a sua indignação caso ele tenha feito essa indicação. Envie e confirme o envio. Você não pode falar com o seu senador, mas o seu e-mail pode.